Música Ó trindade no trono supremo Que brilhais no intenso fundo Glória a vós, seu profundo dos seres Possuís, habitais pelo amor Bendito seja Deus Pai Bendito Filho de Gênito Bendito Espírito Santo Misericordioso foi Deus Para conosco Para conosco a todos da vida Aos que dela fizeste consostes Cai a fé que sustenta na vida Bendito seja Deus Pai Bendito Filho de Gênito Bendito Espírito Santo Misericordioso foi Deus Para conosco Para conosco Para conosco Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus que é Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo É nesta saudação que nós já vemos a presença da Santíssima Trindade Hoje na solenidade da Santíssima Trindade queremos suplicar sobre nós O amor maravilhoso de Deus Afim de que também nós nos amemos uns aos outros Supliquemos o seu perdão De maneira muito especial Saudando a você Que nos acompanha pelo Facebook da nossa diaconia Muito bom dia para você que nos acompanha Seja de perto Aqui do nosso bairro Angelim Seja você também de longe Porém Através do Facebook Nós nos aproximamos E queremos pedir a sua permissão Para entrar na sua casa E comunicar a você Essa mensagem de esperança E de paz Coloquemos-nos diante do altar do Senhor Suplicando o seu perdão Senhor que viestes ao mundo Para nos salvar Tem piedade de nós Quere, queria, 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 queria eleição Queria, 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 queria eleição Ó Cristo que continuais A nos visitar Tem piedade de nós Cristo é Cristo é Cristo é Eleição Cristo é Cristo é Cristo é Cristo é Cristo é Eleição Senhor Que vireis Um dia Para nos julgar Tem piedade De nós Que vireis 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Com alegria entoemos o nosso hino de louvor Glória, 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 glória Glória a Deus a todas as alturas Faça a fé aos seus amados A voz novo ao rei celeste Os que foram libertados Glória, 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 glória Deus em Pai nós nos louvamos Adoramos e dizemos Vamos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 gl Glória, 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 glória As nossas intercessões para esta missa, nós queremos rezar pela saúde de José Wilson, que está internado, pela Francisca Marinho, pelo Reinaldo Lopes Souza, também queremos rezar pela Lídia, ela pede pela misericórdia do mundo, a Eliane pede pelo Angelim e a sua família, o Joniel pede pela esposa Herotilde, que hoje está de aniversário, parabéns Herotilde, a Seissa Moura pede pela família, a Francinete Neta pela família, o Edmilson pela libertação de vícios. Queremos rezar também esta missa em sufrágio da alma de padre Manuel Gomes de Matos, que serviu à igreja de Teresina por 46 anos, morreu na última sexta-feira de Covid-19. Rezaremos ainda pelos 35.930 mortes, segundo o último levantamento de ontem, pelas famílias enlutadas, pelos 674.494 casos confirmados e que estão num processo de recuperação. Um instante de silêncio para que você em casa possa também colocar a sua intenção. Pense nesse momento, qual é a sua intenção para essa missa? Oremos Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão, e prostrando por terra, disse, Senhor, se é verdade que gozo de Teu favor, peço-te. Caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade Tua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A voz, a voz, a voz, louvor, honra e glória eternamente. A voz, a voz, a voz, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor, Deus, sede bendito, Senhor, Deus, sede bendito, Senhor, Deus, sede bendito, Senhor, Deus. De nossos pais, de nossos pais, de nossos pais, a voz, a voz, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor, 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 sede glorioso, e glorioso, e glorioso, e glorioso, e glorioso. A voz, a voz louvou Honra e glória eternamente No templo santo onde refugiu A vossa glória A vossa glória A voz, a voz louvou Honra e glória eternamente Em vosso trono de poder Vitorioso, vitorioso A voz, a voz louvou Honra e glória eternamente Sede bendito que soltais As profundezas As profundezas A voz, a voz louvou Honra e glória eternamente E superior aos querubis Vos assentais Vos assentais Vos assentais A voz, a voz louvou A voz, a voz louvou Honra e glória eternamente Sede bendito Sede bendito Sede bendito A voz, a voz louvou Honra e glória eternamente Honra e glória eternamente Leitura Leitura da segunda carta Saudai-vos uns aos outros Com um beijo santo Todos os santos Vos salvam A graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Esteja com todos vós Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Que graças a Deus Que seu amor é sem fim Que seu amor é sem fim Que um povo povizarei Que seu amor é sem fim Com com tudo Que meu amor é sem fim Que seu amor é sem fim Que seu amor é sem fim Que seu amor é sem fim Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Deus amou tanto o mundo Que deu seu Filho unigênito Para que não morra todo o que nele crê Mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo Para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crê Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porque não acreditou No nome do Filho Pai, Senhor A luz é o Pai A luz é o Filho A luz é o Espírito Santo E ainda assim eles são juntos Não três luzes Mas uma só luz Santo Agostinho É com esta palavra de Santo Agostinho Que hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade Que nos convida a olhar para o maior mistério da fé católica Para o maior mistério do Cristianismo Revelado pelo Filho encarnado Deus é Uno, Trino Deus é Pai É Filho E é Espírito Santo Eu reconheço que nem sempre é fácil a compreensão da Trindade Eu me recordo no meu tempo de infância, adolescência, de catequese Na minha cabeça não foi fácil compreender Assim como ainda hoje Mesmo tendo feito teologia O mistério da Trindade Porém Não é negando que vamos entender Aliás, geralmente nós temos a tentação de acreditar que vamos minimizar algo grande Não acreditando E que isto basta Mas isso não só provaria a nossa imaturidade Como também nós deixaríamos de acreditar no grande e maior mistério Se tenho dificuldade para entender Assim como talvez você que nos acompanha É normal Porém A negação desta verdade Ela não nos ajudaria A fazermos a experiência de amor com esse Deus maravilhoso Portanto Celebrar a Santíssima Trindade Hoje, nesta solenidade Significa aquele ponto Que nos faz Sermos diferentes Das demais religiões Sim O que nós hoje celebramos A solenidade da Santíssima Trindade É o que nos faz sermos diferentes É o que nos faz sermos diferentes De tantas outras religiões O povo hebreu O povo da Bíblia Adorava um só Deus Os povos pagãos Adoravam outros deuses Mergulhados Numa profunda idolatria O cristianismo O cristianismo Conhece a unidade Na diversidade O que significa isso? Um só Deus Em três pessoas O Pai O Filho E o Espírito Santo O Deus de Jesus de Nazaré É a Trindade Exatamente porque É amor Uma verdadeira comunidade de amor Na Bíblia nós não encontramos A palavra Trindade Explicitamente Porém Nós encontramos Na Bíblia Grandes fatos Bíblicos Que podem revelar Essa profunda unidade De amor Nesta comunidade Chamada Santíssima Trindade Também é de Santo Agostinho Aquela famosa frase Que diz Se veis o amor Veis a Trindade Se você que me acompanha agora Não vê o amor Não consegue experimentar o amor A partir desta palavra de Santo Agostinho Eu sou obrigado a dizer Então nós não vemos a Trindade Nós não tocamos nesta realidade da Trindade Vemos este amor Vemos este amor expresso Expresso por exemplo Na primeira leitura Que nos apresenta O povo de Israel Liderado pelo grande Moisés Porém um povo Nas palavras de Moisés De cabeça dura Não é diferente de nós também hoje Envolvido na idolatria Mas é diante dessa verdade Que Moisés Faz a sua oração Êxodo 34 9 Senhor Diz Moisés Ele Busca aqui Agora Interceder pelo povo Peço-te Caminha Conosco Ou seja Moisés Estava dizendo Não nos abandona Senhor O povo É de cabeça dura Mas caminha Conosco Embora Seja um povo De cabeça dura Perdoa Nossas culpas E acolhe-nos Como Propriedade Tua Moisés Faz a sua oração Diretamente Ao Pai Diante Do grande amor Misericordioso De Deus Se encerra Toda Maldição De pecado O pecado Que distancia O pecado Que afasta O pecado Que cria muro De separação O pecado Que nos Deixa bloqueados Por isso mesmo Na segunda carta aos Coríntios 1313 Que nós escutamos Hoje Em sua saudação O apóstolo Paulo Faz uma ligação Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Aliás Aquela saudação Que nós fazemos No início Da missa Fizemos Hoje Nesta missa O apóstolo Paulo Diz A graça Do Senhor Jesus Cristo Jesus O amor De Deus O Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam Com todos 1 Coríntios 13 13 Veja Como esta saudação É bíblica Porém Os filósofos Gregos Diziam assim Nenhum Deus Pode se misturar Com o homem Já afirmava Platão Nenhum Deus Pode Descer Para se misturar Com o ser humano Porque seria Uma paganização De Deus Mas Aqui Está A diferença Nossa O nosso Deus Em vez disso Em vez de Imitar A prática Dos Deuses Gregos O nosso Deus Faz diferente Ele se mistura Com o homem O nosso Deus Faz diferente Afim de oferecer Felicidade Eterna Ele Veio Até nós Habitou Entre nós Por isso Nós encontramos A maior Declaração De amor Hoje Em João 3.16 Deus amou Tanto o mundo Que enviou Observe bem Essa palavra Importante Enviou Partiu de Deus Pai Enviou O seu filho Para que não morra Todo aquele Que nele crê Ou seja Você quer vida Você quer ter vida É preciso então Crer no nome Santo De Jesus Jesus De Nazaré Por isso A trindade É uma Cascata De amor Celebrar Hoje a trindade Significa Tocar nessa Verdade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Descem Juntos Do céu Eles Descem Do céu E por que Eles descem Do céu Ao encontro Do homem Ao encontro De você Ao encontro De mim Ao encontro De nós Que padecemos Neste vale De lágrimas Ele desce Por isso Estes verbos Mandar Descer Enviar São verbos Que encontramos No evangelho De São João Que descrevem O amor Da Santíssima Trindade Por nós Hoje Devemos Lembrar Que o Pai Em Seu Filho Jesus E no Espírito Santo Vieram Até nós No dia Do nosso Batismo No dia Que eu fui batizado E você também Que nos acompanha Em casa Independentemente Da quantidade De água Se fomos Mergulhados Ou não Não depende disso Mas o amor Maravilhoso De Deus Veio Ao nosso Encontro Por isso Fazer o sinal Da cruz Bem Feito Quando nós Fazemos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Nós estamos Declarando Para o inferno E para quem Quer que seja Que nós Nós pertencemos A trindade Que nós Confiamos Na trindade Não é fazer um sinal da cruz De qualquer jeito Espalhado Mas é fazer um sinal da cruz Como quem Acredita O Deus trino É Portanto O Deus que Desceu No meio de nós Para viver entre nós Mesmo Mesmo já tendo dito Você poderia dizer Padre Mas por que Por que Deus se converteu Ao mundo Será que foi Porque existe A verdadeira vida Neste mundo E Deus então Quis experimentar A verdadeira vida Dos homens Será que o sagrado Se diluiu No profano Não 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 é assim Na verdade Deus Se converteu A nós Para nos converter A ele Deus se converteu A nós Para que Nós nos convertêssemos A ele Desceu junto A nós Para nos Reerguer Até ele Assim como ele Neste momento Está reerguendo Você também Pela sua palavra Por isso A trindade Ela é O oceano de paz Para o qual Desliza O pequeno Riacho Da nossa vida Eis o que Significa A esperança Da trindade Com eles Nossa Nossa vida Recebe o Carimbo O selo Da vida Eterna Portanto Amemos Hoje Não deixe Para amanhã Também Somos Chamados A imitar A trindade Em nossas relações Com os outros Entre o pai E o filho E o espírito Não existe inveja Não existe Um querendo Puxar Numa linguagem Humana O tapete Do outro Quando Uma pessoa Ama alguém Experimenta O que acontece Na trindade Pois o amor Nos faz Ao mesmo tempo Um O amor Nos faz Um E diverso Por isso Essa também É a lição Que nós aprendemos Hoje com a Santíssima Trindade Deixe o outro ser O outro Respeite O diferente Ame Não apenas O que pensa Como você Duas neuroses Que podem surgir Quando não se vive A diferença Nos relacionamentos Primeira neurose A anulação De si mesmo A pessoa se anula Se apaga Segunda neurose A manipulação Do outro Querer que o outro Seja uma cópia minha Não existe isso Cada um de nós Somos únicos Diante de Deus Se perdemos Nossa identidade Vivemos Como reféns Dos outros Se queremos Que o outro Seja uma cópia nossa Então vamos manipulá-lo Deixe o outro ser outro Não é o que vemos Não é o que vemos No casamento Nas famílias Nas comunidades Nas redes sociais Quanto o ódio Nas redes sociais Onde eu não deixo o outro Ser o outro A trindade é como Acordes De vozes Acordes São Notas separadas Mas que juntas Formam uma bela harmonia Assim somos nós Quanto mais diferentes Quanto mais diferentes Mais belos Quanto mais diferentes Mais belos Não deixe para amanhã Ame Hoje É na graça De hoje Que alicerça Nossa esperança Da glória De amanhã Por isso Eu concluo Dizendo Devemos repetir Aquele anúncio Maravilhoso De Paulo Que nós desejamos No início da missa Porque nós não sabemos O dia do amanhã Nós não sabemos Daqui a uma hora O que nós vamos fazer Paulo diz A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor De Deus Pai A comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Para todos Para todos Sempre Amém É dessa forma Como aqui você Unido a nós Vamos agora Fazer A nossa Profissão De fé Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Ele foi Foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre pontos Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há Devia julgar Os rios e os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Elevemos Os nossos pedidos Ao Senhor Nosso Deus Fortalecei A vossa igreja Para que seja sempre Uma comunidade viva Unida na caridade E na unidade Nós vos pedimos Escutai-nos Senhor Iluminai os grupos Que promovem De diversas maneiras A paz A compreensão mútua E a tolerância E concórdia Nós vos pedimos Escutai-nos Senhor Pela força do Espírito Que tudo renova Acompanhai esta nossa comunidade Para que celebrando esta Eucaristia Cresça no sentido De pertença e compromisso Nós vos pedimos Escutai-nos Senhor Rezemos por todas as pessoas Que partiram Vítimas de doenças E de forma especial Nós colocamos O Padre Manuel Matos Afim de que o Senhor Nosso Deus O acolha Na glória dos céus Nós vos pedimos Escutai-nos Senhor Tudo isso Pai Nós vos pedimos Por Cristo Na unidade do Espírito Santo Nesse momento Assim como o pão E o vinho Serão transformados Na carne No sangue do Senhor Coloque-se também Diante do Senhor Seu coração A nossa mente Sejam transformados Deus A Musica do Senhor A Trinidade Preça e Yoga Nossa força Todo cria Nossa mão Que rege os tempos Antes de que resistia Pai da graça, fonte viva Luz da glória de Deus Pai Santo Espírito da vida Que o amor usa em laçais Sou por vós, trindade santa Sou por origem, todo bem Todo ser, toda beleza Toda muda se mantém Os filhos adotivos Pela graça consagrados Nos tornemos refusivos A vós sempre dedicamos Ó trindade, missa e onda Vossa força tudo cria Vossa mão que rege os tempos Antes dele existia Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Pela invocação do vosso nome Santificai as oferendas de vossa Do nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Com o vosso Filho Único e o Espírito Santo Sois um só Deus E um só Senhor Não uma única pessoa Mas três pessoas Num só Deus Tudo o que revelastes E nós cremos A respeito de vossa glória Atribuímos igualmente ao Filho E ao Espírito Santo E proclamando que sois o Deus Eterno e verdadeiro Adoramos cada uma das pessoas Na mesma natureza E igual majestade Unidos a multidão dos anjos e dos santos Nós vos aclamamos jubilosos Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Seus e terras Proclamam a vossa glória Gozana, gozana Nas alturas Gozana, gozana Nas alturas Santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Gozana, gozana Nas alturas Gozana, gozana, santo, santo, santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Na verdade Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo e tudo o que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso e pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereçam em toda parte Do nascer ao cor do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso, nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor A noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Eis o mistério da fé Vinde Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo O sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires São Francisco de Assis E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso bispo Jacinto Com todos os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Aqueles que neste momento nos acompanham pelo Facebook Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida De maneira especial Manuel Gomes de Matos E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo, Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por ele dais ao mundo Todo bem e toda graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus, Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 pelo seu precioso ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, vossa é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, amém, a paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes somos nós, convidados para participarmos da mesa do banquete eucarístico. A você que nos acompanha pelo Facebook, estamos ao vivo, diretamente da Diaconia São Francisco no Angelim. Participe espiritualmente conosco, deseje estar sua alma comungando da carne e do sangue do Senhor. Que bom te receber no meu coração, te tocar, deixe em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser o sol. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo, sangue, vinho e pão, milagre de amor. Fonte de vida, ó meu Jesus, eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sei que eu mereça, nem se faz demorada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Oremos. Oremos. Amarmos nossa fé na trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, você que acompanha da sua residência ou de algum outro lugar, através do celular, do computador, gostaríamos de dar algumas orientações agora para esses próximos dias. Na próxima terça-feira, nós teremos às 19h, novena, em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Participe pelo Facebook. Na quinta-feira próxima, é Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi. Nós sabemos que, no mundo civil, a Prefeitura antecipou esse feriado. Entretanto, para nós católicos, em comunhão com as palavras do nosso pastor, nosso arcebispo, Dom Jacinto, continua sendo um dia religioso. Portanto, você deve, sim, nesse dia, fazer a sua oração e acompanhar conosco a Santa Missa, às 19h, pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis. Nesse dia, todas as nossas igrejas estarão abertas para que você possa visitar o Santíssimo Sacramento, passar cinco, dez minutos, fazendo a sua oração e a sua adoração. Então, se prepare para a quinta-feira, pois é um dia grande para nós, a solenidade de Corpus Christi. O próximo domingo, teremos missa, esse mesmo horário, oito da manhã. Mas eu lembro também que, nesse domingo, é o domingo do dízimo. E nós pedimos a você, que tem colaborado conosco, continue. Nós precisamos da sua ajuda para manter a nossa igreja e para ajudar outras pessoas que precisam. Agradeço de coração a sua fidelidade. Nós estamos juntos, unidos nessa missão de anunciar o reino, bem como ajudar o próximo. Porque, se eu não amar o próximo a quem eu estou vendo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É nesse sentido que é uma missão nossa de ajudar aqueles que precisam neste momento. Tá certo? Então, desejo, queria também manifestar a solidariedade de toda a nossa arquidiocese com o padre Manuel Matos, que faleceu, vítima de Covid-19, já tinha outras com morbidade, lutava contra um câncer também. E nós sabemos o quanto é difícil quando esse vírus atinge pessoas que têm alguma enfermidade. Vamos estar em comunhão também rezando. O arcebispo mandou avisar que em breve anunciará um dia para reunir o clero e ter uma missa especial, pois não teve nenhum momento devido à morte desse coronavírus, que exige que seja enterrado imediatamente, sem nenhuma presença. Então, nesse sentido, nós estamos em comunhão com o nosso clero e com o padre João Matos, irmão dele, e todos os familiares manifestamos a nossa solidariedade. Vamos suplicar então sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, você que nos acompanha em casa, você que nesse dia talvez tenha aí no coração medos, esperança para nós. A nossa comunhão de oração por você, por isso queremos pedir a bênção do Deus. Obrigado por você que ficou conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nesse momento, se você pode, incline sua cabeça. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. E assim, ricos em esperança, fé, caridade, possas viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, você vai traçar sobre si o sinal da cruz, professando que acredita na Santíssima Trindade, que pertence à Santíssima Trindade. Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneça em paz. Que o Senhor esteja sempre na tua família. Graças a Deus. Amém. 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 Fonte de luz